Olá pessoal, um simples aprendiz curioso de volta com vocês. Quero mandar mais uma do Genival Santos, Sendo Assim. E eu quero mostrar pra vocês, que eu vou tocar essa música, mas vou mostrar a harmonia dela, porque como eu mostrei do Evaldo Braga, porque eu escutei essas músicas, eu não sei a letra dela, mas eu sei a harmonia e sei pra onde ela vai, gente. Então, olha, ela começa a harmonia aqui. Sendo Assim Vou acabar ficando louco Pois tudo que ganho é pouco Não serve pra você gastar Sendo Assim Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Sendo Assim Sendo Assim Vou pra que eu vou embora Sei que pouco você chora Não vale a pena Tenta É maior, é menor Lá menor Mi maior Mim maior Muito funk Sendo Assim Vou acabar ficando louco Pois tudo que ganho é pouco Pois tudo que ganho é pouco Olha lá Lá menor Lá menor Lá maior Sendo Assim Qualquer dia Eu vou embora Sei que muito você chora Mi maior Fá 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 maior Tô acabando ficando louco Pois tudo que ganhou é pouco Não serve pra você gastar Sendo assim Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Sendo assim Qualquer dia eu vou embora Sei que muito você chora Não vale a pena tentar Lá menor pra lá Preparação Lá menor pra lá maior Ou bate assim Ou bate assim Ou assim É só você procurar Se não quiser fazer o baixo faz só isso Na nota lá Sendo assim Acabar ficando louco Pois tudo que ganhou é pouco Para você se achar na música Não serve pra você gastar Lá Mi Sendo assim Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada É só iniciar É só iniciar assim Sendo assim Qualquer dia eu vou embora Sei que muito você chora Sei que muito você chora Sei que muito você chora Não vale a pena tentar Ó Corda Lá solta Corda Ré Corda Ré Corda Lá Corda Lá Cozinha Funciona 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 Por enquanto é só Mas eu vou mandar mais de Genival Santos E olha Dá uma curtida aí Espalha meus vídeos Pra aquelas pessoas lá Que você mais poder Meu querido E tamo junto aí Pra muitas músicas aí Mais bem detalhada Quando eu tiver mais tempo Vou procurar Melhorar sempre Pra vocês pessoal Com certeza Muito obrigado Muito obrigado Pelo carinho De todos vocês Que Deus abençoe Que traga a benção Do céu Do fundo do meu coração Para todos vocês Meus amigos Meus queridos Meus amados Muito obrigado mesmo Valeu Fica com Deus Tchau